já foi dois, mano acabou meu parceiro acabou meu parceiro que eu só batei dois seu time, pô, que isso, tá brabo? eu tô brabo, mano, rapaziada, rapaziada se liga, se liga, se liga aqui, rapaziada mano, eu aprendi uma paradinha muito top aqui, velho aprendi uma parada muito boa aqui em busca, mano tava jogando a partida, o maluco me esbagaçou aqui, me humilhou duas vezes, cara não foi uma, eu voltei e ele me matou de novo, eu tô chorando mas eu acabei aprendendo um truque novo com ele aqui, mano muito bom, velho, na moral e eu já peguei uns caras aqui se liga, galera, se liga, galera, se liga, velho é só você ficar aqui, ó, é só você ficar nesse lugarzinho não tem mais segredo que isso, meu parceiro a mulecada simplesmente não sabe disso, velho aqui, aqui, aqui ó, o segundo vídeo ali, ó ali, ali aqui atrás, ô, mano oh, tá perdido, pô que maldade ele tá ali, ó lá, lá, lá lá em cima sai fora, moleque vai vir, vai vir, vem pra cima vai vir, não vai vir, não mano, os caras não sabem, galera nesse lugarzinho ali, velho vou usar o soquinho bugado aqui vamos sair daqui, velho aqui é só no soquinho bugado, galera o soquinho bugado nesse mapa reina, velho você vai pra todo lado nesse lugar aqui, ó nesse centro de ciências, tá ligado? aqui também é muito bom, cara, ó você sai pela janelinha e vai aqui pelo lado, tá ligado? aqui dá pra pegar o mapa esse lugar aqui inteiro, velho você pega o lugar inteiro só aqui por fora achei interessante esse esse centro de ciências é isso tem muito lugar pra você se movimentar então não dá pra galera camperar que você consegue se movimentar e pegar por trás ah, não, velho eu não aguento isso aqui, não, mano eu não toco, não, velho os malucos não sabem, velho fica tudo de costa ó a bundinha dele ali em cima corre, vagabundo corre, corre agora eu vou pegar, agora eu vou pegar agora eu vou pegar, meu parceiro ah, já caiu na cinco mano, ninguém, galera ninguém sabe, velho funciona com todo mundo e o piaco malucão usou comigo como eu falei pra vocês e eu não sabia, velho do lado o cara tava no lugar ele subiu e do lado ele já apareceu ali e eu, oxi aí eu, eu tava, eu não tava ligado que tinha aquela parte ali atrás eu não sabia que dava altura na janela, velho não sabia eu sabia que dava pra pegar pelas outras janelas não até ó, tem mais um aqui já oxi, de novo esse menino e aí, mano e aí, mano tá perdido não, não, não nossa receba, meu parceiro tu foi humilhado agora pelo Gilviano ainda bem que a que a Uzi tem pouca bala, velho senão ele teria me levado vamos lá M4 de DBS não, vou só na cabecinha ah, não, não, não ah, não, mano eu não tô acreditando nisso não, cara eu não tô acreditando nisso não, velho da onde que brotou esse maluco ele joga no Sol com duas esquilas com duas esquilas ah, não desisto valeu, galera é isso, a game play corre, pede olha, banheta desce daí, maneiro desce, vagabundo eu não tô atrasada não está atrás da mesa sai daí, rapaz estou te vendo aí ó seu fedorento E hoje não, mano, hoje não Bro, capo, capo, bro Bro, capo Ok, good, bro Capo, capo Não sei que é Atira não De novo você, rapaz Vai ser insistente, hein Não morre não, velho Tá na merda, hein Ah, nem um HE, velho O outro vai pegar ele de costa, velho O outro vai pegar ele de costa Pegou Opa O que é aquilo? Vai ficar longuinho Só mais um brilhante É ele ali Vai Esse bichão tá puto O outro vai pegar ele de costa 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 Vamos lá. Vamos lá. É o top 1 global do modo solo aquele ali. Que isso? O bichão veio no rush louco.